Fala rapaziada, aqui é o Thiago, velho, e galera, tô indo buscar os pneus da minha L200 Striton Chegou semana passada o pneu e tava faltando um pouquinho de verbo, mas agora entrou E eu tô indo lá buscar, galera, vou colocar um pneuzão nessa caminhonete Na verdade, não só o pneu, eu vou colocar o pneu, o pneu 285, que é da medida do pneu da caminhonete do Jonathan Vou colocar um lift de 2 polegadas, que até tá aqui atrás do banco também, nessa caixa de papelão E vou colocar largador de roda, e também vou pintar a roda de preto, galera E depois eu quero fazer um remap também, mas primeiro eu vou fazer isso Então agora, galera, tô saindo do meu trabalho e tô indo pra lá buscar os pneus E rapaziada, pensa num pneu top, mano, pneu pro barro, assim, ele não é 100% barro, tipo da minha Toyota, né Mas ele é um pneu bem bom pro barro Então agora eu vou lá buscar esse pneu, só tenho que passar em outra loja ali e comprar o alargador de roda E eu acredito que amanhã de manhã, ou talvez só na segunda-feira, eu vou tá levando a minha caminhonete pra montar isso tudo Mas é isso aí, rapaziada, assim que eu pegar os pneus, eu volto aí pra mostrar eles pra vocês É, galera, já tô em Brusque, onde eu moro, né Aqui a gente tem empresa em Gaspar, uma cidade vizinha aqui de Brusque Então eu tava vindo de lá, já cheguei aqui na cidade Só que tá um trânsito, galera, lembra aquela ponte que caiu na... Aqui que o Jonathan filmou O Jonathan até filmou a ponte quando caiu Então o trânsito tá ficando uma merda aqui, galera Porque sem aquela ponte trava tudo, mano É, galera, se joga tudo pro centro pra atravessar a cidade Aí eu demorei já, tô uns 20 minutos pra chegar aqui Mas agora eu vou dar, eu vou pisar Triton véia, fazer a triton véia arrancar Ai meu Deus do céu Fazer a tritonzinha véia arrancar Mas já já eu tô chegando lá, vou pegar os pneus e depois vou mostrar aí pra vocês, galera Vai ficar top demais, tô muito ansioso pra ver ela pronta É, galera, tô chegando aqui na loja Na loja do meu amigo Milani Milani Pneus Uma loja muito top, hein, rapaziada Uma das maiores aqui da minha cidade E eles tem todo tipo de pneu de caminhonete, de jipe Inclusive pneu de trator, tem um aí, ó Vou botar esse daqui Vou chegar aí e vão pegar os meus pneus Vamos ver Ó, já tá ali, já tá ali na vitrine, rapaziada Duas horas depois É, galera, o pneu já tá aí atrás Os quatro pneus E é top, mano Que pneuzão Gostei pra caramba E agradeço a galera ali do Milani Pneus São muito gente boa O John, o Milani Milani já é meu amigo de tempo também E preço muito bom Foi o lugar mais barato que eu achei, rapaziada O mais barato que eu achei foi ele com eles Ainda ganhou um desconto Por fazer a vista, né Eles tem preço muito bom, rapaziada Vale a pena E é uma oficina bem completa Então, eu tô quase chegando em casa Chegando em casa Eu já vou mostrar o pneu pra vocês aí Fica ligado aí É, rapaziada Já cheguei em casa Tá ali os pneus Mas antes Quem é aquele ali? Onde é que tu vai com a minha caminhonete? Hã? Tu vai sair com a minha caminhonete? Tu vai sair de caminhonete? Seu babão O que que tu quer pegar ali A luzinha? O Thiago novo Ó Chamou alguém pro racha Ligou o alerta Neném, desliga isso aí É, galera Ele mexe em tudo E ele é viciado em carro e moto Ele não pode ver eu chegar de carro Que ele já quer entrar Ou subir aqui na minha Na minha falqueira também Mas, galera Agora eu vou mostrar o pneu Esse é a pneuzada Que vai na Triton Olha isso, rapaziada O tamanho desse pneu E ainda é escrito em branco Quero colocar escrito em branco pra fora Porque eu vou pintar a roda de preto Aí vai ficar bonito Meu Deus Ligou o alerta de novo O que que tu tá fazendo aí? Hã? Tá chamando alguém pro racha Que tá ligando o alerta? Eu vou descer um Pra mostrar o tamanho desse pneu aí Vou descer um agora E já mostro aí pra vocês Então é isso aí, rapaziada Se liga no tamanho desse pneu É muito grande, mano Olha a diferença do outro Olha isso, galera Diferença de altura É muita diferença Esse pneu vai ficar bom Pra subir na caverna Eu gostei que ele é bem travudo Pneu bom pro barro E é bem bonito Vai ficar muito top, rapaziada Essa caminhonete Né? Vai ficar legal a caminhonete do pai? Hum? Não vamos fazer trilha com a caminhonete? Vamos, né? Galera Voltei com o meu celular Que acabou a bateria da GoPro Mas eu tenho outra coisa Pra mostrar pra vocês Eu vou pegar Tá ali Dentro da caminhonete Naquela caixa Que é o lift Que eu vou usar Pra levantar A caminhonete Um lift De duas polegadas Duas polegadas Dá cinco centímetros Mais ou menos Eu vou mostrar pra vocês Como é que funciona isso Vamos ali pegar Ai Ai, 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 ai Não é pesado isso aqui, rapaziada Ai, que peso De cabo de caminhão Vou abrir a tampa Vou abrir a tampa aqui Não, vou lá Vou naquela Ó, já empilhei o pneu aí, rapaziada Até segunda Segunda-feira eu jogo em cima da caminhonete E ela vai com a oficina Nossa, que peso Ó, galera Isso é um lift No caso Aqui tá os dois lados, né Isso aqui tem uma polegada e meia Não chega a dar bem duas polegadas Então essa flange, rapaziada Ela vai ali, ó Aqui onde tá esse Esses três parafusos Vai essa peça Ela vai colocada ali, ó Entre a mola E aquela flange ali Ela levanta a caminhonete Em quase duas polegadas Isso é na frente E na traseira vai esse calço aqui Embaixo da mola Vamos ver se dá pra mostrar ali Ali tá a mola Esse calço vai ali, ó Debaixo da mola E aí levanta esse tanto aqui Na traseira No caso é esse tanto aqui, né Vocês estão vendo aqui É o que vai levantar Na traseira da caminhonete Que dá uma polegada e meia E aí tem que usar esse grampo Pra fixar o eixo Porque Ele aumenta duas polegadas Uma polegada e meia, acho que é Vai ter que usar esse grampo novo também O kit livre tá aí Pneusada E agora não falta nada Ah, falta uma coisa ainda Falta Os alargadores de roda De 32mm Esse eu vou ver se pega amanhã Na loja ainda Que No caso esse é pra É um espaçador de roda Ele vai aqui dentro, né Uma flange Pra roda vir mais pra fora E aí ela não vai raspar dentro Com o pneu maior E vai ficar o pneu um pouquinho Mais pra fora O caminhonete fica mais bonito E ganha estabilidade Vai ficar da hora Curti demais, rapaziada Esse pneu aí Top demais Se liga no tamanho da trava Muito grande, mano Esse pneu aqui pro barro Deve ser muito bom Então é isso aí, galera Se vocês gostaram do vídeo aí Deixa aquele like Assim que eu deixar a caminhonete pronta Eu vou fazer outro vídeo Apresentando ela pra vocês Que eu tô muito ansioso Pra fazer isso Que vai ficar da hora Essa caminhonete E segunda-feira Ela tá indo pra oficina Quando ela chegar Já vou fazer um vídeo Lá no meu sítio Já vou testar ela no barro E vai ficar da hora, rapaziada Então quem não é inscrito ainda Se inscreva no canal Deixa aquele like E aí na valeu Tchau Ai minha cabeça